O que eles querem é nos destruir, mas não vão conseguir Porque eu te amo e tu me amas Eu nunca vou deixar de te amar Baby, eu e tu somos lindos par Você nasceu pra me completar Todo mundo fala que a palavra tem poder Por favor, fala pra mim que ninguém vai nos separar E o dia me fala só, e ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu Toda me fala só, e eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu Tuas amigas, meus amigos, eles querem nos separar Não sabem dizer, que esse love saiu de longe Tantas barreiras que enfrentei, e foi tão difícil só pra te ter Não vou aceitar em te perder, tu és jarainha e eu te orei Baby, não dá mais ouvido, do que eles vão falar Eles são inimigos, eles querem nos separar Eu quero ouvir você dizer, que ninguém vai nos separar Com essas palavras me sinto forte, me sinto forte Fala O dia me fala só, e eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu O dia me fala só, e eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu E ninguém vai nos separar Mi fala, mi fala só, e eu Mi fala, mi fala só, e eu Mi fala, mi fala só, e eu Mi fala só, e eu Mi fala, mi fala só, e eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu E eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu E eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu E eu O dia me fala só, e eu E ninguém vai nos separar Amor é me fala só, e eu 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 E eu